Hoje na reportagem da Rádio Clube nós vamos falar sobre o prazo final para a realização do exame toxicológico para motoristas profissionais. Quem vai contar um pouco mais sobre esse assunto é o Wilson Lelis, ele que é proprietário da Autoescolha União. Wilson, quais são as consequências para o motorista que não realizar o exame toxicológico? Sim, as consequências são multa, uma multa de R$ 1.467,00, no caso de reincidência é dobrada essa multa e a suspensão da carteira de habilitação desse motorista. Com a deliberação que o governo emitiu em janeiro desse ano, ele dividiu em dois prazos para esse ano, para as carteiras que estariam vencendo de janeiro a junho e de julho a dezembro. Então, as carteiras que estariam vencendo de janeiro a junho, a partir de 1º de maio, a partir de 1º de maio, já começam a ser multadas, receberão uma sanção por isso, uma multa de R$ 1.467,00. Mesmo que o motorista não esteja dirigindo, que ele esteja dormindo na casa dele, essa multa vai cair no prontuário dele. Essa que é a preocupação nossa, que é esse que a gente acha que é um absurdo. Porque aquele motorista que não acompanhar, que não observar, principalmente a carteira digital dele, que ele precisa de estar atento com ela e atualizada para que ele possa acompanhar essas datas, ele não vai saber se ele recebeu uma multa ou não. E, na sequência, ele caiu numa blitz e, novamente, ele foi solicitado a documentação e conferido o toxicológico dele e não está em dia, novamente, outra multa. E aí, sim, ele vai ter a carteira dele suspensa e a multa será dobrada. E o prazo final é hoje. Não há expectativa de aumentar esse prazo para a realização desse exame? Não, até então não há expectativa, até porque o governo já prorrogou por duas vezes essa data e, a partir de então, a gente se imagina que, a partir da zero hora do dia 1º de maio, já começam a cair as primeiras multas. Com detalhe, essa multa pode estar dormindo e concretizar essa multa. O governo colocou o seguinte, o local da aplicação da multa, o estado é quem vai fazer, o local, endereço é o DETRAN, a que horas? A zero horas. E o motorista do veículo, não o carro, ele vai estar pegando pelo motorista, pelo CPF do motorista. Então, está aí mais uma novidade que o governo implementa, usar o CPF do cidadão para que ele possa receber uma multa, uma notificação com relação ao exame toxicológico. E por mais que o motorista realize o exame toxicológico depois do prazo, ele vai receber multa mesmo assim, não é? Sim, se ele estiver fora do prazo, mesmo que ele realize o exame toxicológico, aquela já aconteceu, ele já levou aquela multa, está fora do prazo. Ele regularizou dali para frente. Então, ele tem que ficar atento a essas datas. E o exame toxicológico, ele é de larga escala, ele tem um prazo de vencimento de 90 dias para o exame. Mas nós temos o exame toxicológico na adição de categoria C, D e E e temos na renovação a cada dois anos e meio e até a idade de 70 anos o exame toxicológico. Então, ele tem que ficar atento porque a data de vencimento da carteira de habilitação é diferente do vencimento do exame toxicológico. Por isso, tem que estar acompanhando pelo celular, que é o local onde está a informação correta. E como que é feito esse exame? O exame, você procura um laboratório credenciado, que tem aí a lista dos laboratórios credenciados para poder fazer o exame toxicológico. E o laboratório solicita 10 dias, 15 dias, mais ou menos, para te entregar o exame e aí colocar no RENARCHE essa informação que tem uma validade de dois anos e meio para cada exame feito. Qual que é o preço de um exame toxicológico? Ah, e tem em média vários preços, né? Mas em média está em torno de R$ 130 o preço de um exame. Essa foi a nossa entrevista com o Wilson Lelis a respeito do prazo final para a realização do exame toxicológico para motoristas profissionais. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.